1, 2, 3, testando Sim, sim, eu tô sentindo Essa é minha batida Tão sentindo? Vocês tão sentindo? Então saca só Chego, chego e rei, não tem para ninguém Chegando rapidinho, sente ouça bem Porque assim que sou um amor Sou sucesso aonde vou Veja onde estou, marcando um gol Pro topo do mundo eu vou, seja onde for Você pode estar comigo se me alcançou Se for, me achou Não se decepcionou Não se decepcionou Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Chego, chego e vou se ligue nesse som Pois enquanto eu dou o tom Todo mundo acha bom Eu sou rápido, mágico, fantástico, bombástico Nossa, como você é bom Você foi sarcástico Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Ah, vou correndo sem parar Ah, todos tentam me alcançar Ouça agora todas as músicas do coelho Em todas as plataformas de áudio Ah, é Galáxia Músicas Ah, todos tentam me alcançar